da vaca, é lá né, que volta por dentro, ó, manjolinho, vamos nos sete voltas, aí cai por dentro, pé da vaca, faz a volta, sai lá no manjolinho, quinta de manhã Vamos? Então, já dá ideia já, tá aí na quinta, já dá ideia pra ela já, tá aí na quinta, nós já vamos O estrava tá rodando, o estrava tá rodando no mesmo lugar, mesma goiaba, o legal foi da mora, né, lembra que a mora foi melhor Pô, eu pônei um, um, uns quatro sacos de goiaba, levei na casa da minha mãe e fizemos um, fizemos um panelão de, um panelão, de que? De doce, doce? Panelão de doce, olha, nossa, tem uns quatro potes de doce na geladeira Agora, vai lá, aí, beleza, vai lá, Tomé, toma, gosta aí, vai lá, vai entrando Tirei mais ou menos, aqui saiu delas, aí, tira um polinho no bicho, não dá, polinho no bicho? Não dá, tão rápido no mundo, ó Eles tão de flecha, conversar, você perde o pedal Você tem que parar pra olhar do lado, olha a estrela, acabou, deu pessoal, não tem mais nada Subiu todo mundo Vai entrar ali depois que passa aquele lacinho da banheirinha? Por dentro? É Qual é, Paulinho? Vai entrar naquele lacinho da banheirinha? Que foi do Big Hide? Eu? Não, é sim, é aquele que tinha lama sal danado, que tem abelha É É É o enxergue mesmo Não sei, parece que gira do Batuba, filha louca É É É É É